Bem-vindos! Estamos acabando... Bem-vindos ao Clube do Minhoca Retrospectiva. Estamos acabando esse ano que a gente descobriu que não é só a gente que é pobre, a Larissa Manoela também é. Que gostoso, né? Gente, imaginar que o dinheiro ficou com o Cirilo, não com a Maria Joaquina. Os pais da Larissa Manoela... Mas, assim, as pessoas ficaram assim... Ah, você tá a favor da Larissa Manoela ou contra a Larissa Manoela? Que tinha história que ela não tinha dinheiro nem pra comer milho, porque os pais ficaram com o dinheiro dela. Ela trabalhava desde criança e fez um monte de novela, carrocéu, musical, e os pais ficaram com o dinheiro e as pessoas ficaram contra, ficaram a favor. Mas eu vou perguntar pra vocês. Você daria o dinheiro na mão da Larissa Manoela? Porque eles davam e ela comprava oito casas na Disney. Você daria no lugar desses pais? E aí ela foi lá dar entrevista e falar... Pai, eu não tinha dinheiro pra ir na praia. Eu tinha que pedir dinheiro pra comer um milho e um mate. Porque, no Rio, eles tomam um mate gelado na praia. Marissa Manoela, pelo amor de Deus, tome uma Itaipava quente como qualquer outra pessoa. Caramba! A gente também descobriu esse ano que o Padre Marcelo Rossi está preparado pra tirar o demônio de qualquer um na porrada. Isso me deixou... Viralizou o vídeo do Padre Marcelo Rossi. Não é grande. O braço dele estava... Eu não sei o que aconteceu. Ele está pondo o whey protein na hóstia. Porque é um negócio... Quanto pesa aquele cálice. É um negócio que ele está... O Padre Marcelo estava com um braço de um tamanho que, pra mim, deixou de ser Padre Marcelo Rossi pra deixar... Ser Padre Marcelo Rossi. Deu pra ser num cavalo. Muito grande. O que aconteceu? Gente, imagina por quê? Por que ele está assim? Como é que ele explica o que está acontecendo? Ele diz, não, eu errei. Eu estou fazendo agora o leg pressi e o... cruzfit. A aeróbica do senhor, né? A aeróbica do senhor, que ele cantava, né? Ele fazia... Erguei, as mãos... E agora ele canta... Erguei, as mãos... Me dá 15 engachamentos. Rápido! Agacha! Vai! Agachamentos! Só quero agora! Não para! Tá fortão. E ele teve aquele negócio que ele foi empurrado pela... Pela mulher que chegou lá no palco, né? Faz um tempo... Nos anos a mulher empurrou, ele caiu, e agora acho que ele falou... Ah-ah. Pode vir, pode vir. Nossa, um padre forte desse jeito não pratica nem o celibato. Pratico o celibato. Não tá muito forte. A gente tá definindo desde o começo que vocês querem as piadas ruins. É isso. Eu não me orgulho de algumas piadas. Eu faço. Aí, a partir daí, é com vocês. Vocês estão rindo. Depois, mais contra vocês. Eu tô só fazendo aqui. E teve, logo no começo do ano, um pouco depois do carnaval, fiquei muito preocupado que o compadre Washington... O compadre Washington é o Chan. Temos geração Z na plateia? Quem é a pessoa mais jovem da plateia? Só pra eu saber também, pra definir algumas piadas, as vezes precisam ser explicadas. Você tem quantos anos, moça? 30. 30. Tem menos de 30 aqui? Eu. Quanto? 29. Ah, 29. Ok. Nossa, mas ela te julgou. Idejosa. Ela tem 29. Menos de 29? 23. 23, menos... Você sabe que a pergunta que eu fiz de geração Z é você. Você tá sabendo, né? É. É. 23 não tem menos que 23. Tem menos que 23? Tem? Pode sair, por favor. Como você chama, moça? Eugênio. Eugênio. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui... Eu sou um idoso já. Eu falei, pequeno príncipe aqui, você já não mexeu. Já sei que você não... Isso aqui você percebeu que é uma alusão ao Roberto Carlos? Não, porque você não conhece o Roberto Carlos, quem não faz dancer no Tik Tok. Mas podia fazer, né? Vai ser bonitinho. Vai ser bonitinho. É... O seu nome é? Eugênio. 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 O cumpadre Washington, você sabe quando a gente fala cumpadre Washington quem é? Do Euchan. Sabe o que é Euchan? Euchan. Euchan. Euchan é um grupo musical. Dos anos 90. E é até curioso falar grupo musical. Porque eu sei que você vai jogar no Google e vai ficar confuso. Porque vai aparecer... Euchan vai aparecer. Euchan no Japão. Euchan na Bahia. Euchan no Egito. Você vai falar... Mas é um grupo musical? Eles estão trabalhando pra CVC. É um grupo musical e o cumpadre Washington... Eu ia falar cantor, mas é uma palavra muito forte. Ele é o importante, principal do grupo. Ele é o vocalista. 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 Ele vocaliza. Ele fala coisas. Entendeu? Ele é muito importante. Muito simpático. E, por volta do carnaval, ele teve um piripaque no trilho elétrico. E um piripaque porque ele teve um treco e ninguém sabe o que ele teve. Inclusive, não se sabe ainda. Porque ele foi pro hospital, mas só depois de nove meses é que vem o resultado. Não sabemos ainda. E ele... Tá bem, mas, realmente, ele teve um treco e não sabe. Estressa, às vezes. Ninguém sabe o que ele teve. Fizeram bateria de exames. Os médicos não ficaram satisfeitos. Depois fizeram uma tabaque de exames e ficaram razoavelmente satisfeitos. Foi o ano que a gente descobriu que nós temos, no Brasil, adultos que levam muito a sério histórias infantis. Porque a Disney relançou A Pequena Sereia. A Pequena Sereia agora é live action, com atores, com atrizes. E tinha gente muito chateada que A Pequena Sereia agora é negra. Muito chateada. Muita gente, gente muito chateada na internet. Falando... Não pode! Não pode fazer A Pequena Sereia negra! Essas pessoas pra mídia digitam assim. Não pode! Não existe Pequena Sereia negra! E eu fico pensando, sabe o que não existe? Sereia! Qual é o problema? Ela ser negra! Não existe sereia! Ela pode ser o que ela quiser! Sucesso o filme! Eu adorei ver o filme. Não sei se todo mundo aqui viu. Geração Z, você viu? Eugênio, você viu? Viu? Gostou da Pequena Sereia? Já tinha visto antes o desenho? Já tinha visto. Todo mundo viu A Pequena Sereia? Vocês viram? Bonito. O filme é bonito. Parece um... Como chama? Documentário do Discovery, uma hora. É ótimo. Tem sete irmãs. Tem diversidade. Uma é loura. Uma é oriental. O filme é super diverso. Inclusive, o maquiador da Úrsula, em um esforço de diversidade, a Disney achou o único maquiador hétero de Hollywood. Dá pra ver claramente. Porque a maquiagem da Úrsula é uma bosta. É assim que você faz. Você não chama o hétero. Não, mas vai ficar ruim. É porque o hétero é ruim. Tem que ter um pouco de diversidade. Tinha adulto preocupado com o filme da Barbie. Da Barbie. Vocês devem ter visto que é uma maior bilheteria de todos os tempos. Uma das maiores bilheterias. E aí, os adultos falando assim... Ai, porque o filme da Barbie não é pra criança. Tinha gente muito decepcionada. Que o filme da Barbie não é pra criança. E não é mesmo. Porque Barbie não é pra criança. Barbie é muito séria. A Barbie é séria. Ela tem 14 empregos. Pra pagar as contas delas, entendeu? 14 empregos. Não é qualquer emprego, não. Ela é médica. Ela é veterinária. Ela é dentista. Já imaginou tanto de concurso que a Barbie teve que prestar. Barbie é advogada. A Barbie teve que estudar muito. Pra sustentar o namorado dela. O Jai Joe. Não é o Ken. O namorado dela não é o Ken. Na minha casa não era... O Ken namorava com o He-Man na minha casa. Na minha casa. Não. Não. Eles combinavam mais. Eles combinavam mais. O... O esqueleto. O esqueleto. Eu adoro esse conceito. Que o esqueleto é inimigo do He-Man. E ele é um esqueleto forte. Malhado. Mas ele é um esqueleto. Mas ele é forte. E ele tem uma sunga de lã. E deve ser muito estranho o clima em Eternia, né? Porque... Tá calhona. Eu vou colocar uma sunga de lã. Ué, 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 ué. Talvez bata um frio aqui embaixo. E aí muitas pessoas contam o filme da Barbie. Na internet. Quando faz sucesso, né? Sei lá. Cristãos dando opinião do filme da Barbie. Eu não quero ouvir opinião de cristão nem da Bíblia. Quanto mais do filme da Barbie... Eu não quero ouvir críticos falando. Eu não quero nem ouvir os críticos falando de filme. Quanto mais que eles estão falando de Barbie. Qual o problema da Barbie? Ah, a Barbie é comunista. Ela não é comunista. Ela é rosa. Se ela fosse comunista, ela é vermelha. Não. Esse ano também a gente dividiu o Brasil. As pessoas falam que o Brasil está dividido entre as pessoas que apoiam o Ibama e as pessoas que apoiam o Menino Agenor e sua capivara. Um drama que nós acompanhamos. Eles foram separados. Menino Agenor. Menino... Eu acho engraçado que isso é o Menino Agenor. Eu fiquei muito confuso quando eu ouvi. Menino Agenor? A gente está chamando agora Agenor de Menino? Sei lá quantos anos tem Agenor, né? Às vezes é que nem o Menino Neymar. Tem 40 anos, dois filhos nas costas, a gente chama de Menino Ney ainda. Menino Agenor tinha uma capivara, filó e não pode porque é um animal silvestre. Então, é proibido. Ele foi multado em 17 mil reais pelo Ibama. O animal foi recolhido. Já a capivara deve ficar com o Ibama. Pra ser solta. Esse menino que realmente quase foi preso pelo crime de ser TikToker. animal silvestre não é animal doméstico. É por isso que ele foi preso. Eu gosto de falar só pra dizer. Porque é um exemplo ruim, né? Quando ele fazia os vídeos de TikToker com a capivara, a gente fica achando que ia pegar um bicho também. E não é. Animal silvestre não é animal doméstico. Só tem uma pessoa no Brasil que pode ter um animal silvestre, que é a Ana Maria Braca. Nesse caso, claro, a gente tá falando de um ser que é de borracha. Que é a Ana Maria Braca. O Vilono... Hoje, nesse momento, a Ana Maria Braca é 80% borracha. Só pra vocês saberem. Eu consegui repetir a mesma fórmula três vezes nessa piada. E, tem um ano, mudou a política, né? Nós tivemos a troca do governo. Muito preocupado o governo que tomou posse. Ficou muito preocupado no começo do ano. Aí a posse. Será que alguém vai fazer alguma coisa? Então, eles colocaram drones do governo, da polícia militar, preocupados se algum drone podia ameaçar as pessoas, jogar alguma coisa, fazer algum tipo de terrorismo. Então, teve um drone da polícia militar. E, no final, eu vi a matéria que esse drone conseguiu acertar quatro outros drones. Aí eu falei outros e não falei drones, falei drones. O drone da polícia militar acertou quatro drones. Mas, na matéria, no final, mostrava que a mira desse drone tava ao contrário. Eu fiquei muito curioso. Porque, assim, ele tava mirando nos da Globo. Como é que ele acertou? O cara que tava pilotando o drone é muito bom. Algumas coisas mudaram na política, né? Assim, o Lula tomou posse, inclusive. Ele assinou com uma caneta que as pessoas ficaram muito interessadas. Porque ele tava falando... Eu tô assinando com essa caneta. Gente, se a imitação do Lula tiver ruim agora, tem, obviamente, um motivo. Ela é ruim. Fiquei tentando aprender a evitar o Bolsonaro. Bolsonaro, quem fala assim? E aí, tem que mudar o tom. Todos os nossos presidentes têm a língua presa em algum lugar, né? Aí, o Lula falou... Estou assinando com essa caneta. Essa caneta que me deram em 89 pra assinar o termo da posse. No Piauí, me deram essa caneta. Aí, o cara falou que deram a caneta pra assinar o termo da posse em 89. E ele enfiou no rabo durante seis anos, sei lá, sete, oito. Porque esqueceu a caneta e apareceu agora. E aí, eu amo a internet. Eu amo. Em alguns momentos, a internet é tóxica. É tóxica. Acho que a gente não devia ser as pessoas. Porque tem horas que a internet é... Eu amo. Porque foram lá, deram um zoom na caneta e falaram... Mas, peraí. Essa caneta é uma Mont Blanc. E o modelo é de 96. E aí, apareceu o cara que deu a caneta. Ele apareceu. Ele falou... Não, fui eu que dei essa caneta. O Lula tava num comício, num Piauí. Eu vi que ele tava passando. Aí, eu entrei numa papelaria. Na primeira papelaria que eu vi, comprei a primeira caneta. Perguntei a caneta, peguei e dei pro Lula de presente. Aí, eles falaram... Tudo bem, você apareceu. A papelaria ainda existe? Ele falou... Não, faliu. E eu entendo. Porque a caneta mais barata que eles tinham era uma Mont Blanc de dois mil reais. Dois mil reais a caneta. Dilma foi mandada pra China. O Lula assumiu e mandou a Dilma pro Banco dos Brics, na China. O que... Deve ter realizado o sonho de muitas pessoas da oposição. Um sentimento contra... De repente, o Lula assumiu. E aí, acho que ele ouviu as pessoas pedindo. Ele falou... Mandar você pra China. Muitas pessoas queriam que você fosse pra China. E ela foi ser presidente... Eu queria muito ver a Dilma falando chinês. É difícil falar chinês. Queria ver. Talvez ela estivesse falando já os momentos que ela falava aqui. E ela agora é presidente do Brics. Brics... Só lembrando, que é importante pra gente entender. Brics é o banco que reúne os países emergentes. E tem crédito pras empresas, pros países, pras ações sociais. Então, ele junta Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, que é o S. Brics. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Brics. Só que, agora, tem um monte de países querendo entrar no Brics. Tem 19 países querendo entrar no Brics. É que faz o quê com essas letras agora? Vai chamar com o Brics... GBTQA mais PM? Brics... Brics... Brics muito louco, Brics simpatizantes, Brics de seus esquilos. Porque não pode entrar em qualquer país. Não pode entrar em qualquer país. Se entra o Oman e a Ucrânia, vira briocos. Eles têm que prestar muita atenção. Se entra a Noruega, vira Brics. Deixa de ser um banco sério. Então, as coisas mudando na política. Tem coisa que não muda. Teve um prefeito no Sul, um prefeito de mais de 60 anos, que aproveitou a sua influência para se casar... Que lindo se casar, né? Com uma noiva de 16. As pessoas falaram... As pessoas ficaram assustadas. Falaram assim, meu Deus, mas é aí? Pode, não pode? Vem muita gente defender dizendo que não pode. 16 é a idade legal para ela se casar. A partir de 16, todas as relações são legais e consensuais. Eu falo, sim, mas eles se casaram no dia que ela fez 16. Que dia animado dessa menina, hein? Ela formou, debutou, conheceu o marido e casou no mesmo dia. Aí foram ver, a mãe dela deu uma secretaria para ela. Ele impulsou ela na secretaria de cultura. Que é aquela pergunta que a gente sempre faz quando a gente vê uma coisa dessas, né? Nossa, mas onde estão os pais dessa... Ih, perrei tudo, pera. Que é uma pergunta que a gente se faz nos casos desses, né? Mas onde é que estão os pais dessa menina? O pai, eu não sei, mas a mãe está na secretaria de cultura. Caramba! Um absurdo! Porque, assim, eu não casaria com uma pessoa de 16. Fora a polêmica, eu jamais me casaria com uma pessoa de 16 anos. Porque imagina você querendo, sei lá, ver um filme e a pessoa tem prova de matemática no outro dia. Não. É mais um problema das leis do Brasil. Não estou nem falando das leis de casamento, não. Porque o problema é que, como o Brasil ainda não legalizou os bingos, ele não pode conhecer uma pessoa da idade dele. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Aí, não só na política, a gente teve um provável avanço numa pauta muito importante, pelo menos aqui no Clube do Minhoca, que é a legalização... Eu não posso falar essa palavra no YouTube. Uh! A legalização... Eu vou dizer... Pamonha. A legalização da pamonha... O STF tá... Você fez uma cara que você não entendeu, que é pamonha... porque... Mas é bem a cara de quem tá interessado no assunto, porque ele não usa. E tá se perguntando... Mas, pamonha, tantas outras coisas pra eles legalizar... Mas eu entendo. Só porque eu não posso falar, porque flaggueia meu vídeo, aí eu não ganho dinheiro. E aí o Supremo Tribunal tá decidindo se legaliza a erva, se não legaliza, o fumo, a posse... E começaram a debater, e eu achei... E eu fiquei muito surpreso, porque o Alexandre de Moraes veio e falou... Estamos perdendo a guerra contra o tráfico, temos que liberar... E eu falei... Gente, Alexandre... Fiquei surpreso! E aí veio o Gilmar Mendes, com aquela cara de deputado de um plenário... Caramba... Eu vou liberar... Tá bom... E eles estão... Eu fiquei surpreso com as pessoas defendendo. E o Barroso... O ministro Barroso foi lá... Nós vamos liberar... Ele tem um biquíni, né? Nós vamos liberar... Nós temos que estabelecer uma quantidade. E eles ficaram conversando... Qual é a quantidade? Qual é a quantidade? E o Barroso falou... Eu acho que pode ser 100 gramas. E eu pensei... O Barroso... 100 gramas? 100 gramas? Porque assim... Ou o Barroso não tem ideia de quanto são 100 gramas... Ou ele sabe exatamente quanto são 100 gramas. Qual será? Mas eu espero que... Realmente... Não só essas outras pautas progressistas... Não é... Ah, o Brasil está solto... Porque eu acho que a gente está perdendo a guerra contra o tráfico mesmo... Porque financia muita gente, né? Então você libera... E tem vários... Carabidiol agora... O uso medicinal... Tem muita coisa que a gente não entende... Mas é lobby de outro lugar... Outras pessoas estão ganhando dinheiro com a proibição... E na economia também... Aconteceram coisas que eu achei que nunca fosse acontecer no Brasil... Não estou nem falando de picanha... Gente... Todo mundo aqui tem parte nisso... Porque a gente acha que a gente faz as coisas... E elas não têm consequências... A gente é jovem... A gente toma atitudes... Porque a gente não sabe como é o futuro... E aí cada um aqui tem participação... É... Porque todo mundo roubou um chocolate e faliu as americanas... Nós falimos as americanas... Você roubou um chocolate e você faliu as americanas... É que só foram fazer a conta esse ano... Porque tinha um presidente novo na loja americana entrando... O presidente entrou... Olá, tudo bem, sou um novo presidente... Tudo bem, sou um novo presidente... Tudo bem, sou um novo presidente aqui na Americanas... Eu quero saber como é que está tudo... Você, por favor, pode fazer uma soma aí do caixa? E alguém vai falar... Pois não, vamos fazer aqui... Ih, moço... Não sei como te falar isso... Mas está com um rombo aqui... De quanto? 20 bilhões... Não, só pode estar errado... Desculpa, o senhor realmente me desculpe... Está errado mesmo... São 40 bilhões... E aí o homem, no começo do trabalho dele... Descobriu que a Americanas tinha um problema fiscal de 40 bilhões... Eu não sei quem é o contador deles, o Geraldo Magela... Aí a Americanas, a primeira coisa que aconteceu... Eles eram patrocinadores do Big Brother... Os mais importantes... Tiveram que sair... Ou seja, o primeiro eliminado do Big Brother esse ano foi a Americanas... Aí saiu a Americanas... Não acho que devia sair... Acho que as pessoas têm que pensar melhor... Tem outras soluções... Eu acho que a Americanas devia ter ficado patrocinador do Big Brother... E sido mais criativa nas provas... E bastava dizer... Atenção, brothers... Primeiro na prova... Americanas... Peca o telefone... Vocês vão ligar e pedir doações... Aquele que conseguir 40 bilhões... Primeiro... E como é que resolve? Não é vendendo bala fina... É um real... O que eles vão resolver? Imagina... A gente fica devendo um boleto de 400 reais... Recebe 20 de ligação no mesmo dia... Imagina o telefone do presidente da Americanas nesse momento... Com o Serasa na orelha dele... Falando... E como é que... Não vai resolver... Não acha... É uma bagunça americana... Já entraram lá... A cueca fica do lado do Kit Kat... E os três ex-presidentes controladores americanos... Eles têm um livro... Que chama... Um livro que eles escreveram... É até bem famoso... Chama... Sonho Grande... Como Jorge Paulo Leman... Que é um deles... Marcel Teres e Beto Cicupira... Revolucionaram o capitalismo brasileiro... E conquistaram o mundo... Eu sei como... Com 40 bilhões! Não só americanas... O Starbucks no Brasil também está quebrando... O Starbucks está falindo... Faliu... Faliu... Não nos Estados Unidos... Mas aqui no Brasil... Aqui eu acho uma coisa maluca... Como é que você fala... Uma empresa que vende café com gelo a 25 reais? Sinceramente... O que aconteceu? Esqueceram de pôr café? No gelo? Como é que... Como que isso aconteceu? Eu acho uma maluquice... Não sei se é quem gosta de Starbucks... Porque a gente que gosta... A gente que gosta... A gente que gosta... Eu me entreguei já... Não é que tem uns negócios... Que eles ficam gostosos... Não é o café... O café é do mesmo dizer... Eu não gosto não... Mas eles põem um café... Põem um... O que? O gelo? Não... Eles põem um... Com um morango... E você fala... Que gostoso... Eles chamam o seu nome... Eu só fico muito confuso... Porque eu sempre chego lá... A primeira vez que eu fui no Starbucks... Eu falei... Eu quero um... Frappuccino... E ele falou... Qual o tamanho? Aí eu falei... Pequeno... Aí ele falou... Não tem... Mas como é que não tem o pequeno? Ele falou... Não tem pequeno senhor... Qual que é o menor? Eu falei... O tol... Tol não é pequeno... Tol é grande... Tol é alto... O tol é o menor... E eu falei... Que coisa doida... Que o tol é o menor... É o pequeno... E qual que é o grande? Ele falou... É o grande... Eu falei... O grande é o grande... E o tol é o pequeno... Que coisa doida, né? Porque é tol... Que é grande... É pequeno... E grande é grande... Tem um do meio? Ele falou... Tem sim senhor... Como é que chama? Vente... Mas gente... Aí não, né? Da onde que veio o vente? Um é tol... Até grande do meio é vente... Por isso vocês faliram... As pessoas não sabem o que tamanho elas querem... Tem pequeno? Não tem... Vou embora... Eu não quero... Quero pequeno... Que custa chamar pequeno? Menor... Menore... Qual que é o problema? Como é que vocês falam na Itália? Pequeno... Eu não sei... Que... 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 Aí faliram... Faliram, claro... Estão falindo aqui no Brasil... Entregando tudo... São dono da Subway também... Da Fridays... Que a Fridays é muito prévia... É a terceira vez que eles vão à falência no Brasil... Nada deu certo... Falando com a ADV nem a falência... Teve um menino que perdeu o emprego... Dudu Camargo... Eu sei que não é todo mundo que lembra quem é o Dudu Camargo... Ele era aquela criança que apresentava o jornal no SBT... Ele apresentava o jornal de manhã... Que parecia que só esticaram o bonde de companhia... Acabaram os desenhos e falaram... Vai, apresenta as notícias, querido... Fala... Não tem desenho mais... Tá caro o desenho... Dar notícias... E era um menino que falava... Dá boa... Doi... Vamos ver as notícias... E ele dava as notícias... Diz que o Silvio Santos gostava muito dele... Por isso que ele não era demitido... No sentido de que se era estranho... Ele estar ali apresentando as notícias... Não tinha credibilidade nenhuma... E ele era... Diz que ele aprontava... Ninguém gostava dele na redação... Ele dava problema... Mas ninguém demitia... Porque o dono do Silvio Santos gostava... Aí ele foi demitido... Por quê? Por que ele foi demitido? Porque ele brigava com os colegas... Não era bom profissional... Não se formou em jornalismo... Ele não era formado em jornalista... Ele estava apresentando de jornal... Não... Ele foi demitido... Porque ele cagou no camarim... Limpou com uma toalha... E escondeu no micro-ondas... Vejam bem... Eu não disse... Supostamente... Cagou no camarim... Limpou com uma toalha... E escondeu no micro-ondas... Porque o SBT... Confirma a informação... O SBT... Confirma... Porque gravaram ele fazendo isso... Eles tem o vídeo... Claro gente... É o SBT... Você acha que não tem câmeras escondidas? Sim... Filmou... Apareceu o Ivo Holanda... Deu 100 reais pra ele... Foi demitido... Mas ele deu 100 reais... Gente... E eu... Tantas perguntas... Tipo... Por quê? No camarim... Limpar com a toalha... É a única parte que acho que todo mundo entende... Porque já aconteceu alguma coisa com a gente... A gente precisou limpar com a primeira coisa que tinha... Todo mundo aqui... Ok... Mas por que que pôs no micro-ondas? Qual era a ideia? Ele achou que aconteceu o quê? Quando põe no micro-ondas? Qual outras funções tinha esse micro-ondas? Além de pipoca e pudim? Eu não entendo... Essa parte eu realmente fiquei muito confuso... E temos um problema agora no Brasil também... Porque ele redefiniu um nível... Porque agora... Quando qualquer um de nós aqui... Todo mundo aqui trabalha... Todo mundo aqui se estressa... E teve um dia que teve que responder um e-mail... E tenho certeza que alguém aqui já escreveu... Dona Vaca... Cordialmente... Vá tomar no meio... Todo mundo já escreveu esse e-mail... E eu imagino que alguns de nós já deu enter sem querer... Não é? Acontece... E aí... Ele redefiniu um limite... Porque todos nós já fizemos cagada no trabalho... Todos nós... Aí faz uma coisa dessa... A pessoa fala... Você não acredita... É... Eugênio... Cagou no trabalho... E a gente vai até perguntar... Mas ele cagou? Cagou? Ou ele cagou... Ele pôr com a toalha e enfiou o pedômetro? Níveis! Entendeu? Tem outra empresa que quebrou também... Mas é o contrário... É... A Tupperware... Tá quebrando nos Estados Unidos... No Brasil tá ótima... A empresa aqui do Brasil falou... Não... Brasileira adora pote... Tamo de boa... Não perdemos ainda o mercado... Para gente que prefere comprar lata de panetone... E... Guardar a pote de margarina... Não perdemos... Nós ainda temos mercado... É... Eu até falei lá em casa... A Tupperware vai fechar... E aí... A minha mãe falou... Tá certo... A minha sempre fechada... Tupperware vai fechar mesmo... Tupperware mesmo fecha... Não fecha quando é falsificada... Que nem a da tua tia... Não é... É... A Tupperware perdeu 50% do valor nos Estados Unidos... Na bolsa... O que que aconteceu? A queda, né... Não sei... A liqu... Não sei... O... Fato... Não sei... A queda da bolsa... Da Tupperware aconteceu... Que a empresa avisou... Que ela podia não ter liquidez... Pra seguir no negócio... Que ironia... Um produto que foi criado... Pra guardar comida... Tem problema de receita... Foi um trocadilho muito elaborado... Não foi? Foi de podcast... Não... Primo Rico... Não foi nível Primo Rico... Esse... Olha... Inclusive... Não vão fazer piada... De... De Primo Rico... Eu não vou zoar... A vida de... De Primo Rico... Com a Mayra Cardi... Porque a vida chegou primeiro... E fez isso já... Não... Não preciso... Tupperware... No Tupperware... Pode ter um novo slogan, né... A empresa é de pote... Os problemas... São de caixa... Ah... Eu falei... Que quando o pai do Washington... No carnaval... Teve um negócio que aconteceu... Nesse... Nesse carnaval... Que o Habibis lançou... Esfiras Alcoólicas... Eu sei que nem todo mundo viu... Foi só duas semanas... O Habibis no Brasil inteiro... Fez uma ação... E lançou esfirras... Com álcool... O que... É... Me assusta muito... Porque... Meu dia seguinte... De uma esfirra do Habibis... Sem álcool... Já não é fácil... E... E outra coisa... E quando a pessoa já usa... O Habibis... Que é barato a esfirra... Para curar a ressaca... Vai fazer o que... Com álcool? Vai lançar a esfirra... De boldo também... De engove... De eparema... Porque eparema é natural... Pode tomar eparema... O Habibis... Ele fez um negócio... Eu achei legal a ideia... São esfirras doces... Aquela mesma massinha da esfirra... Que eles fazem quando é de chocolate... E aí tinha uma espuminha... Que tinha o álcool... Quatro sabores... Catuaba... Pinha colada... Pinha colada... Já... Ele... É bom que a esfirra... Já tem... Já entra com o gosto... Que você vai sair... Que é o mesmo gosto... Pinha colada... É esse gosto aí... Caipirinha de maracujá... E... Chevette... Exatamente... Todo mundo que não sabe... Passou um atestado de velhice... Que nem eu... Quando eu li... Eu também falei... Que diabo é chevette? Ah... É um drink... Mas que drink é esse? É o drink que bebe você? Não estou entendendo... O que chama chevette? É... Quem aqui sabe o que é o drink chevette? Você sabe o que é o drink chevette? Ó... Pessoas sabem... Nós somos velhos, tá? A gente que está muito confuso... Tá fazendo... Pera aí... Essas pessoas estão se comunicando? Sim... Você já tomou um chevette... O drink chevette? Tem gosto de quê? Yakulti... Mas parece o quê? Um... Yakulti alcoólico... Bem... Yakulti alcoólico... Ah, é... Tem coró... A receita é corote de limão... O que mais? Alguém falou... Baunilha... Pózinho... Esse pózinho já tem o câncer ali, né? Já vai... Água de coco... Baunilha... Um câncerzinho... E o corote limão... Que dá o gosto de Yakulti... Vocês conseguem entender... Que a gente está no nível da sociedade... Que um dia... Alguém tomou um Yakulti... E falou... Hum... É bom... Mas está faltando... Um dia... Uma pessoa tomou... Dois chamitos e falou... Não vi o gênio ainda... É gostoso... É bom, é bom... Se eu puser uma cachaça... E aí... Inventaram... Um dia chamado... Chevette... Olha... Agora a gente tenta a esfirra... Do drink... Chevette... Eu realmente... Acho que... Comprova uma das previsões... Feitas pelo grupo El Tchan... Porque essa é a mistura do Brasil com o Egito... Nada mais é a mistura do Brasil com o Egito... Do que isso... E esse ano também... Eu... Me deparei... Eu... Passei por uma questão... Que é muito... Da vida do comediante... Então eu quero contar até para vocês... Para vocês entenderem... Nossa profissão... Eu tenho vários colegas comediantes... Todos... Eu sou colega de todos... Sou esse tipo... Sou sindicalista... Cada um faz comédia de um jeito... Vocês conhecem outros que fazem... Uma comédia mais polêmica... Outros fazem menos polêmica... Cada um sabe do seu... Eu acho que vários deles... É... Não posso dizer... Eu não tenho advogado para isso... Mas... Mas eu resolvi fazer de um jeito assim... Eu só sei fazer isso... Que eu faço aqui... Pode não ser bom... Mas eu só sei fazer isso... E eu faço isso a vida inteira... Desde que eu tenho 5 anos... 8 anos... Eu queria fazer o evento do colégio... Eu queria pegar o microfone... E fazer isso aqui que eu faço... Minha carteira não é assinada... Eu tenho carteira de trabalho... Ela não tem nenhuma assinatura... Só do Mickey... Que eu levei ela para a Disney... Foi isso... A única assinatura que minha carteira de trabalho é essa... E eu só sei fazer isso... Aí, quando eu percebi que eu só sabia fazer isso aqui... Eu resolvi... É... Encontrar... Ai... Fica parecendo muita autoajuda... Mas, assim... Encontrar um propósito no que eu faço... Eu que escolho os assuntos... Que eu vou falar... Certo? Não prestei concurso... Queria... Não prestei... Não tem... Não prestei concurso para isso... Eu que escolho os assuntos... Eu pensei... Já que sou eu que escolho os assuntos... Então, eu... Vou preferir escolher os assuntos... Eu só vou fazer piada com... É... Fala assim... O opressor... O opressor... Por que com o opressor? Para eu não fazer piada com o oprimido... O oprimido é aqueles que... A gente sempre... Sempre tomou no rabo... A minoria... Aí, eu não faço piada... Porque a vida está aí já... Então, eu escolho... Fazer piada com o opressor... Quem é o opressor? Assim, ó... Rico... Entendeu? Milionário... É... Famoso... Político... Gente eleita... Né? O Neymar... É... Gente bonita... Mas é só vingança pessoal minha... Então, eu faço piada com essas aí... Aí, aconteceu uma notícia... Esse ano... Que eu fiquei... Muito mexido... No meu propósito... Na minha profissão... Que é... Afundou lá... O Submarino... Submarino... Do pessoal que foi ver o Titanic... Quem morreu? Cinco... Bilionários... Bilionários... E aí? Faço piada ou não faço? Porque... Quem morreu? Bilionários... Mas não tem ninguém mais oprimido que eles... Nesse momento... Tem? Tão bastante oprimidos... Vocês tão rindo... Mas eu fiquei na dúvida... Fiquei... Faço piada ou não faço? Porque... Eles são... Vamos dizer... Os bons e velhos opressores... Né? Que são... Brancos... Brochas... Ricos... Sempre... O problema do mundo são velhos... Brancos... Brochas e ricos... Os senhores aqui não se incomodem com o que eu estou falando... Vocês são ótimos... Os colegas de vocês... Os... Morreram cinco ex-BBBs... Bilionários... Brancos e burros... Ah... Por que burros? Porque eles... Eles... Tem gente que falou assim... Mas você não entende que o sonho deles era conhecer o Titanic? Eu entendo... Eu entendo que era o sonho deles... Mas alguém olhou pra eles e falou... Você quer conhecer o Titanic? Entra aqui nesse copo Stanley... Não... Eu não entraria... Por que que eu vou entrar num pacote de batata Pringles... Com um barbante? Não tinha nem banheiro... Não torceu de jeito nenhum... Coisa mais maluca... No sentido nenhum... Não entraria... E eles foram lá conhecer o Titanic mesmo... Ao vivo, em loco... Desceram lá pra conhecer... Mas muita gente me perguntou também assim... Mas você não pode fazer esse tipo de piada? Eu falei... Não posso fazer? Não... Você não pode fazer esse tipo de piada... Você pensou... Você não pensa na família deles? E eu... Na família dos bilionários... Que morreram e deixaram a herança pra família? Penso... E eles tão assim... Uhuuu... Papai morreu! Teve um negócio que aconteceu em Vitória... Alguém aqui é de Vitória hoje? Espírito Santo? Alguém é do Espírito Santo? No Espírito Santo... Teve um susto... Que um avião... Um avião deu susto em todo mundo... Porque teve uma emergência... Ele arremeteu durante o pouso... Não sei se alguém já arremeteu aqui... Mas o negócio é estar lá dentro... Você fala... Eita! O que aconteceu aqui? É... Por quê? É... Porque tinha um caranguejo na pista... Quem era esse piloto? A Luiza Mel? Por quê? Não... E caranguejo na pista no Espírito Santo... Não é violência animal... É o almoço de alguém! Caranguejo na pista no Espírito Santo... É moqueca! O avião... Pousou... Não apareceu nada demais na pista... Imagina o comandante do voo falando... Atenção, senhoras e senhores... Nosso pouso não foi autorizado pela torre... Confesso que nunca na minha vida... Na aeronáutica eu vi um motivo tão merda quanto esse... Para poder pousar... Não foi... Nós temos um caranguejo na pista... Sim, é só um caranguejo... Só... Foi isso... Avisaram aqui... Não pode pousar porque tem um caranguejo... Não é um caranguejo da NASA... Não é o senhor Siriguejo, não... Só um caranguejo... Não temos previsto quando o pouso vai ser autorizado... Porque pode demorar muito tempo... O caranguejo desobstruir a pista... Porque ele anda de ladinho... Caranguejo na pista de pouso não é perigoso... Atum é perigoso... É quando o avião não pousa e faz... Aaaaah... Tum! Essa é uma piada velha... Mas achei apropriada... E teve... Essa... Me levou a pensar várias coisas daqui do Brasil... Aqui em Nova York teve um juiz... Que abriu uma conta no OnlyFans... Eu já achei que era do Sérgio Moro, né? Perdeu o emprego... O Lula não falou que queria... Foder ele... Ele já podia gravar isso e monetizando... Mas não foi... Foi um juiz que quando descobriram que ele tinha OnlyFans... Ele foi demitido... E vocês sabem porque ele foi demitido? Porque mitido ele já tinha sido... Tá até explicado o sucesso, né? De um juiz... Não sei se fala site pro OnlyFans... Mas tá até explicado o sucesso dele... Que às vezes a pessoa assinava OnlyFans dele... Só pra descobrir de qual vale ele era... Entendeu? Eu só consigo imaginar cara... Um juiz todo gostosão falando... Culpado! Pode ser o Jermar... O réu! E o réu! Mas ao invés do policial... Poderia o senhor vir meu Jermar? Na descrição do OnlyFans tava assim... Profissional durante o dia... Muito pouco profissional à noite... Imagina você sendo condenado por esse juiz... Gente... Por que você perdeu aquele processo? Você sabe, né? Aquele juiz... Um sacana... Muito pouco profissional... Durante a noite... Eu acho um absurdo... De verdade... Eu acho um absurdo... Você ter uma carreira tão estável... Promissora... Honesta... Dinheiro bom... E trocar isso por ser juiz... Eu não trocaria... Esse ano... O filme do Titanic... Fez um aniversário... Eles comemoraram... Não sei se vocês assistiram... As edições especiais... E aí no Rio de Janeiro... Em São Gonçalo... Tinha uma sala de cinema... Que tava exibindo... A edição especial do Titanic... E inundou... Durante uma tempestade... Eu não sei... Como eram os outros cinemas... Que estavam exibindo Titanic... Mas essa aí... Levou a sério... Quando falaram que o filme... Ia ser 3D... Na nova edição... Imagina... A experiência começando... Logo quando você entra na sala... Os funcionários... Não davam óculos 3D... Davam óculos de natação... Uma boia... Teve um cara que filmou... Viralizou o vídeo... A gente ficou sabendo por isso... Um cara viralizou... E aí... Água pingando... O teto da sala... O chão alagado... Enxurrada... Um desrespeito... Todo mundo sabe que é proibido... Usar o celular pra filmar no cinema... Gente... Não pode... E não sei do que o povo tá reclamando também... Porque eles pagaram pra ver 3D... Viram 4D... Muito melhor que na Disney... Tá reclamando... Ganhou benefícios... Aí foi lá... A administração... Falou... Soltou a nota... Falando que esse tipo de acidente... Não costuma acontecer... Que a única vez que a sala tinha sido alagada... Foi quando o Sr. Grey tirou a roupa em 50 tons de cinza... As senhoras todas... Ficaram molhadas... Mas teve tragédia pior... No cinema... Eu... Eu já sofri uma tragédia... Muito pior que essa no cinema... Que foi um dia... Quando me chamaram pra assistir... Os parça... Eu... Em Belo Horizonte... Teve um policial militar... Aposentado... Que... Ele foi detido... Depois que ele tentou pagar uma prostituta... Com queijo... Ai, gente... Eu rio porque não tem nada mais mineiro que isso... Eu sou... Eu sou mineiro... A prostituta deve ser de outro estado... Se ela fosse mineira... Eu tinha aceitado o queijo... Não tinha tido... Denúncia nem nada... Ah... E alguém... Acho que alguém falou pra esse PM... Que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo... Aí ele quis pagar com escambo, né? Tipo... Não... Tipo... Imagina a cara da moça, né? A moça pensando... Você tá me dizendo que eu tô valendo... Menos que cem gramas de mussarela? E o policial... Ué, não é mussarela não, sô... É que as meninas, uai... Fiquei na dúvida se o PM também era mineiro, né? Porque todo mundo sabe que mineiro sempre come quieto... E... Nesse caso ele... Fez barulho... Por isso que o PM vive protegendo aí... É... Padaria e lanchonete, né? É... Que eles vão lá e estocam queijo... Quando saem pagas as meninas... Mas o que que... Não, sério... O que que ele pensou? O que que... Por que que ele fez isso? O que que... Ele tá... Imagina ele explicando... Não, uai... Eu assisti o Olho da Mulher... Um filme... Com a Júlia Robert... Prostituta não pode aceitar beijo... Falou nada de aceitar queijo... Ou então ele viu aquele anúncio... Eu sei que nem todo mundo conhece... Mas tem um anúncio muito engraçado na internet... Tem até o meme do anúncio que é... Tens o que é preciso pra esmagares a minha rata? E ele pensou... Uai... Queijo! Tem outra situação também... Delicada que eu queria falar... Que voltou as guerras no mundo... Que eu nunca achei que isso ia acontecer... Eu estudava quando era criança... Guerras parecia uma coisa... Ah, nunca mais ninguém vai entrar em guerra... E... Estão na moda... Entramos em todas as pessoas tentando em guerra... Tá, voltou... E guerra... E agora... E umas guerras que as pessoas vão opinar... Que eu não entendo nada... Eu falo... Eu sou patriota... E vou dar agora a minha opinião... Sobre o conflito do Israel com a Palestina... Eu falo... Patriota no lugar errado então, querido... Eu não entendo esses patriotas... Que querem ter estado na liberdade... Querem mudar pra Miami... Gente doida... Eu passei numa manifestação... Palestina e Israel... Primeiro, o caso é complicadíssimo... Eu não me meto a dar opinião... O caso é muito delicado... Aí passei numa manifestação lá... E tava um partido da causa operária... Falando... Nós vamos dar a sua opinião... Sobre a Palestina... Mas vocês estão num partido da causa operária... Vocês não queriam... Preferem dar a opinião na causa operária... Não? Que coisa... Aí a guerra da Rússia também... Rússia com a Ucrânia... E aí teve um negócio... Que achei muito particular... Da guerra da Rússia com a Ucrânia... Tem um grupo mercenário... Mercenário... Geração Z... Mercenário é quem você paga pra matar... Pra você... Paga pra chutar a pessoa... Sei lá... Você paga... A pessoa vai lá e faz coisas horríveis... É... Coisas horrorosas... Talvez o Carlinhos Maia seja mercenário... Não sabemos... Estou tentando explicar pra geração Z... Talvez a JK seja mercenária... E aí tinha esse grupo mercenário... Que era pago pelo presidente da Rússia... É... O grupo era pago por ele... Mas aí eu não sei... Ele parou de pagar... Desistiu... Não sei o que aconteceu... E o... Se rebelou contra a Rússia... Declarou guerra à Rússia... O grupo... Aí eu li a notícia... O grupo Wagner declara guerra à Rússia... E eu pensei... Mas eles pararam de fazer pagode? Esse grupo Wagner... O nome é grupo Wagner? Quem é o rival deles? O grupo Wellington? Esse grupo Wagner parece um grupo de pagode... Ou... Sei lá... Uma empresa de móveis... Tipo... Que rivaliza com o Ricardo Eletro... Sabe? O grupo Wagner enlouqueceu! O gerente está atacando fogo na Rússia! Venha pegar seus bobos! E declararam guerra lá com o Putin... Que deixou de ser Putin nesse dia... Ficou putaço com o grupo Wagner... E... Fizeram as pazes lá... Se arrumaram lá... Teve uma hora lá que ele pagou o dinheiro que ele devia... Beleza... Acabou a guerra... Passou duas semanas... Gente... Vocês não acreditam... O... O líder do grupo Wagner chama Prigozim... Pra nós brasileiros é muito engraçado... O nome dele é Prigozim... E ele foi lá brincar com o Putin... O Putin ficou por trás... O Prigozim não se valoriza... Porque ele foi brigar com o presidente da Rússia... Ele não é Prigozim... Ele é Prigosíssimo! Aí... O... O líder do grupo Wagner... Que é o Prigozim... Duas semanas depois... Menina... Vocês acreditam... Que ele morreu? Por uma coincidência! Gente... O mundo é muito louco! Ele lá brigou com o cara mais poderoso malvado do mundo... Duas semanas depois... Por coincidência! Ele morreu num avião que explodiu... Ele nem queria entrar no avião... Enfiaram ele no avião... O avião... Explodiu! Caramba, gente! Esse Putin também... O presidente da Rússia... Tem corpo fechado, né? Todo mundo que desafia ele... Morre em circunstâncias... Curiosas! Gente, que coisa! E aí... O Prigozim morreu... E o Putin é o verdadeiro Prigozim da história! Tá achando que era o outro? Não! Também descobrimos esse ano... Que qualquer um aqui... Pode ser... Filho do Gugu! Qualquer um! Qualquer um de nós pode ser... Filho do Gugu! Depois que eu vi... Que a Record entrevistou... Um cara que está dizendo que é filho do Gugu... E ele é mais velho que o Gugu! Hum... Realmente... Eu... Não pode! O que está acontecendo? Por que ele é filho do Gugu? É... E a gente sabe quem são os filhos do Gugu! Todo mundo sabe quem são os filhos do Gugu! Dani Boy e Pintinho Amarelinho! Só os filhos do Gugu verdadeiros são eles! É... A família do Gugu brigando pela herança! Esse caso do Gugu... É uma... É uma... É maluquice, mas me interessa muito! A família do Gugu toda brigando pela herança! Rachada! O Gugu ia odiar! Porque ele odiava! Gostava de rachada em vida! Vai gostar agora que morreu! Tu ia gostar que a família tivesse rachada! Uma baixaria no... Na audiência de escuta! Como chama isso? Na audiência? É porque fala audiência, o Gugu parece que é ibope! Não, não! Estou falando da reunião lá! De conciliação! Uma baixaria lá na reunião da conciliação! O advogado perguntou se a... Quem seria a mulher do Gugu? A Rose, né? Ele perguntou se a Rose fazia sexo com o Gugu! Acharam um absurdo o advogado perguntar isso! Eu entendo! Entendeu? Como é que é casada com o cara? Não tem um vídeo na banheira do Gugu! Até a Luísa Ambiel e o Tiririca tem! Aí apareceu esse filho do Gugu! E não sei se virou promoção! Tipo... Compre um produto do Gugu e seja filho! Não sei! E... Aí ele foi lá na Record e explicou... Não! A minha mãe disse que eu sou filho do Gugu! Ela me contou a história! Ela teve um caso tórrido com o Gugu! E... Eu queria muito conversar com essas pessoas! Deixa eu te contar uma coisa, querido! É... Até a mulher do Gugu tá demorando um pouco pra entender isso que eu vou te falar, mas... Ele tem três filhos, mas não foi feito assim! Ai, paixão tórrida! Não foi! Não foi tipo banha do Gugu! Foi mais tipo... Não foi prova do mão no bicho! Foi mais tato, olfato, paladar! Vendou, pegou um negócio, misturou... Foi mais isso, entendeu? Aí a notícia que o Roberto Cabrino queria dar na Record Agora é... A família está preocupada se ele pode ser filho do Gugu! E eu acho que a família tá bem de boa! Com essa possibilidade, entendeu? Bem tranquila! Tipo, perguntar pras filhas deles... Falaram... A gente tá bem ok! Acho que não é filho, não! Porque... Não... Não tem essa possibilidade! Gente, o Gugu... Olha o rolo que o Gugu arranjou! Era só falar... Sou bicho! Acabou! Não tinha rolo! Não tinha nada! Não tinha ninguém querendo falar nada! Uma vida inteira dizendo que era hétero! Todo mundo sabendo que era gay! E aí morre! E aí tem... Larga esse plot twist! Agora a missão da família é provar que ele era gay! Porque o teu... Ele era gay e pobre, tá? Eu quero dizer pra vocês que o Gugu era muito pobre! Muito pobre! Eu sei que ele parecia rico, mas ele era muito pobre! Inclusive, ele terminava o trabalho e ia fazer serviço de táxi! Ia na casa das pessoas pedindo a ação e ele fazia... Eu quero um quadro de café! Um sapato furado! Tem a carta da Rosemiria, que ela diz que escreveu uma carta pra ele, falando que ela sabia, mas não aceitava! Aí a carta... Revelaram a carta! Eu tô revelando tudo! Revelaram a carta! Ela falando... Eu sei! O que acontecia na Lameda Canário 830! Todo mundo sabe o que acontecia na Lameda Canário 830! Era o baile dos passarinhos! É dia de festa! Seu biquinho quero abrir! Rabiço aconselho! Rabiço remesse! E aí tem o namorado, o Gugu, que apareceu também! O namorado do Gugu quer provar que teve união estável com ele, mais de dez anos! Sorveteiro! O namorado dele fazia sorvete e ele tem que provar que o Gugu gostava de chupar o picolé dele! Muitos anos! E aí o namorado falou assim... É um absurdo, inclusive! Eu quero dizer que eu acho que é um absurdo! Porque qualquer outra amante que fosse mulher de alguém, que provasse que ficou dez anos com a pessoa, conseguiria união estável! Qualquer mulher conseguiria! Aí o cara fala... Não, era só uma aventura! Ficou dez anos com o cara! E aí o namorado está falando... Eu vou ter que mostrar vídeos? Porque eu tenho vídeos íntimos com o Gugu! Vocês acham que eu vou ter que fazer esse absurdo de mostrar vídeos? E na minha casa eu pensei... É um absurdo! Mas eu também fiquei... Mas... Não, é assim... Não ia ser bom! Não ia ser! É uma polêmica! Mas eu também fiquei... Curioso! Fiquei curioso! Fiquei isso! Será que toca? Umba, umba, umba... Fiquei curioso! Ele falou que tem prints de declaração, vídeos do pintinho amarelinho em ação... Que ele pediu para não anexar no processo! Por quê? Aí ele falou... Eu não vou pedir para anexar no processo pelo teor sexual... Porque eu não queria que o Gugu passasse essa vergonha! Já pensou essa vergonha? E... Eu acho que... Não sei se é uma vergonha... Ou o Thiago assistiu o programa do Gugu? Ele está com vergonha do quê? Ele viu o Domingo Legal dos anos 90? Deixa eu contar para vocês... Domingo Legal dos anos 90? Você não é dos anos 90! Você não é dos anos 90! Mas a maior grande maioria aqui... É dos anos 90! Vou explicar para você... Porque o Domingo Legal do Gugu... É os anos 90! É a vida que a gente viveu... Resumida num programa! Porque era domingo... De duas da tarde... Até, sei lá... Oito da noite! Um programa gigante! O programa tinha... Seis, sete, oito horas! A confusão! Não dava nem para fazer o programa! Acho que ele só embaralhava as fichas... E entregava na mão do Gugu! O Gugu nem sabia o que ele ia falar! E ele ficava... Gente! Olha... O programa está muito animado! Olhava a ficha e falava... Nós vamos falar hoje... Tem Leonardo! Olhava a ficha e falava... E as mortes no final de semana? Muito triste... Morreu muita gente... Tiririca tá aqui! Ô Tiririca! Você é domingo muito divertido... Animado o helicóptero do Gugu... Já está no ar! Ele lava a ficha... Atrás dos traficantes... Que fugiram... Esse era o Domingo Legal... O Domingo Legal era uma... Era uma liber... Ninguém mais vai fazer um programa assim... Era um programa de auditório... Já não tem mais... Umas mulheres gritando... Feito umas loucas... Entendeu? Um cenário que piscava... As coisas giravam... As bailarinas dançavam... Em cima das taças... Às vezes um bambolê... Que grudava um no outro... A gente não sabia como é que era... Elas estavam meio peladas... O Gugu falava... Vem molejo contra eu! Tchan! Jogava todo mundo na banheira... O Alexandre Frota... Com o Batoreca... Luiz Ambiel... E todo mundo tentava pegar... Um sabonete da banheira... O Gugu falava... Para! Aí tinha um Danny Boy... Que era um mini Gugu... Dançando assim... Aí tinha um pintinho amarelinho... De borracha... Com a galinha azul... Um bugalu... E o Van Damme... Esfregando na creche... Entendeu? O Padre Marcelo Rocha... Erguei as boas! Jesus! Uns concursos... Uns mini Eltchan dançando... Tudo isso pra gente não descobrir... Que o Gugu era gay! Guiado! É isso, gente! Obrigado! Esse foi o nosso ano! Espero que o próximo seja melhor! Eu sou Blue Mode... Espero vocês na internet! Tchau! Valeu! Grande amigo Pedro Pan... Sigam ele... Arroba Pedro Pan... É um maluco lá do Rio de Janeiro... O Pedro Pan... Virtual! Virtual! O real! Deixa eu setar aqui... Meu cenarinho... Pra eu fazer... É... Aqui é o Pequeno Príncipe... Vocês vão ficar se perguntando durante... O que que é isso? Aí vocês vão ficar assim... Não prestar atenção nas piadas... Tal... Se eu errar eu volto... Porque a magia da edição conserta... Do STF... Ele... Eu vou fazer essa piada depois... Atenção áudio! Corta! No Paraná... Teve um menino de 8 anos... Que ele fingiu... Que não tava acordando... Que ele queria faltar pra escola... E chamaram o SAMU! E agora... Que a mãe descobriu o truque dele... O despertador do menino é uma seringa! E eles chegaram a fazer os testes do menino... Que a mãe... Não acorda? Vai chamar o SAMU! Fizeram o teste de glicemia... Aí diagnosticaram... Preguiça... Agora toda vez que o menino vai dormir... É só falar... Vou chamar o SAMU! Aí ele vai... Dorme... Não faz sentido esse final dessa piada, né? Tá bom... Talvez essa não entre... Que não era um deles! Falando em ficar devendo dinheiro... Ah, deixa eu fazer um outro assunto que apareceu agora... Vou fazer outro assunto... Vocês estavam no fracadão... Vocês riem de novo desse assunto, tá? Perigoso... Na pista de pouso... É quando o avião não pousa e faz... Ah... Tum! Pera aí, Suelen! Você subiu e eu fiz errado a piada! Você viu, né? Não! Você subiu demais ali! Eu vou fazer de novo! É isso! Acabaram as piadas agora! Muito obrigado! Boa noite! Você que já tá aqui, tá escutando... Eu quero agradecer a equipe dessa gravação... Quero agradecer a Cancel Records, ao Clube do Minhoca... A minha equipe, a Suelen Galego... O Wellington... Cadê o Wellington? O Wellington Oliveira está aqui... Cadê você? Tá aqui! Eu tô atrás da luz! E a equipe da Cancel Records que tá aqui... Toda a equipe do Minhoca... Muito obrigado a vocês! Vejo vocês na internet! Manda lá um recado pra mim! Valeu! E aí